Por que é que nós estamos a estudar o Tauhid? Nós estamos a estudar o Tauhid porque o Tauhid é um direito de Allah sobre as pessoas. Não há nenhuma adoração que não é aceita, excepto através do Tauhid e ninguém irá entrar no paraíso excepto o monoteísta e o Tauhid é a razão para o aumento das boas ações e também para perdoar os pecados e a intercessão do profeta.